Jogão, presos por receptação em Cambé. Duas motos da cor vermelha e um Voyage foram recuperados por policiais civis de Cambé com apoio da PM. Os veículos estavam na casa dos irmãos. Conhece os irmãos, ô Jogão? Depende. O Ronaldo Luiz Antônio, 29. Não, não, não. O Renato Antônio, 26. Nunca ouvi falar. Na rua Hugo Fontana, próximo ao estádio municipal de Cambé. As peças do carro furtado estavam sendo colocadas em outro carro. Um Voyage. Ele tá sorrindo a impressão minha, vai. Ele tá dando risada, né? Exatamente, Jogueira. Uma moto amarela, cor amarela, né? Também baixada pela... Foi encaminhada, né? A delegacia foi encaminhada pela polícia. Os dois detidos foram autuados por receptação. Os detidos, Jogão, disseram não saber que os veículos eram roubados ou furtados. Mas vai dar receptação. Já deu, né? Não, já deu, já deu. Delegado autuou como receptação. Receptação, Jogão. Entendi. Exatamente. Vou responder agora, né? Sim, com certeza, né, Jogão.